Essa é a música que é uma música que vai ser feita. Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa de escola, não ganha pau, feira de família se não casa. Não vai tomar tudo, não lembra do céu? Não, família E, família A, família. Família E, família A, família, 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 vovô, vovó, sobrinha, família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando o neném fica doente, procura uma camassa de plantão, o choro do neném é exigente, siga o meu problema em televisão. Não, família E, família A, família. Família E, família A, família. E aí que as palavras vêm assim, vai. Família, 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 cachorro, gato, galinha. Família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe gosta de medo de barata, quando vem com medo de ladrão. Jogaram sexista pela casa, botaram cadeado no portal. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Vem assim pra mim, quero ouvir. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, só você, só você. Diz aí, família E. Família A, família. Família E, família A, família. Mais uma vez, pode ser? Família E. Família A, família. Família E, família A, família. Família E, família. Família A, família A, família. Aqui no baixo e na voz, Mr. Branco Melo. Na guitarra e na voz, Tani Beloto. Na bateria, Mario Sobre! Na guitarra e na voz Back to lead E no baixo, nos pecados e na voz Mr. Sérgio Pinto Essas pessoas Essas pessoas na sala de janta 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 Essas pessoas na sala de janta